Uma americana em Kiev, a Praça da Independência, recebeu uma visita especial este sábado. A atriz norte-americana Aidan Panettiere foi dizer aos pró-europeus, continuem a lutar. Noiva de Vladimir Klitschko, o irmão mais novo de Vitaly, um dos líderes da oposição, a atriz de 24 anos tornou-se conhecida do público quando interpretou a inquebrável cheerleader Claire Bennett na série de ficção, Heroes. Enquanto a americana, quero que saibam que estou do vosso lado, que apoie a vossa luta e que irei continuar a apoiar-vos até que toda a Ucrânia seja um reflexo da beleza, da verdadeira beleza do povo ucraniano. Continuem a lutar. A noiva do ex-pugilista afirmou ainda que o país tem direito a uma democracia e elogiou a alma dos ucranianos. Resta saber se, face à pressão das autoridades, os pró-europeus serão tão inquebráveis como a personagem de Heroes.